Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir no Palácio da Alvorada com o ministro da Fazenda Guido Mântega. Aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff vai receber às 11h30 da manhã o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Às três horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com representantes do Movimento Negro. Às quatro e meia da tarde, com o diretor-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. Às cinco e meia da tarde, a reunião vai ser com Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Política de Gestão, Desenvolvimento e Competitividade. E no Rio de Janeiro, representantes dos Ministérios do Turismo e da Saúde, além de representantes da Secretaria Nacional de Aviação Civil e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, vão conceder às dez e meia da manhã uma entrevista coletiva sobre as ações de apoio do governo federal à Jornada Mundial da Juventude, que vai começar na próxima terça-feira e vai contar com a presença do Papa Francisco. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.